Policiais militares realizaram buscas em um shopping de Natal no início da tarde de ontem. O objetivo era localizar o possível suspeito de matar o PM Antônio Ramalho. O crime ocorreu no último dia 5 em São Gonçalo do Amarante. No ar. As saídas foram cercadas, a passarela vigiada, policiais militares da Paisana espalhados pelos corredores. A operação foi montada diante da informação de que Pilo Pilo, autor dos tiros que vitimaram o soldado da PM Antônio Ramalho, estava no shopping. O rapaz suspeito foi visto pelo soldado do 1º Batalhão, Geraldo Ferreira, que de folga passeava pelas lojas. O PM desconfiou e sugeriu a averiguação. Havia muita semelhança, foi quando eu fui manter os contatos com os companheiros. Foi feito, no caso, algum pessoal da serviço velado e outras viaturas se empenharam aqui no apoio. Aí na localização foi feito lá na livraria. Entre o tempo de localização do rapaz e de constatação de que ele não era quem a PM gostaria que fosse, se passaram duas horas e meia. A polícia fez todo um processo de levantamento de dados a respeito do rapaz que foi localizado aqui dentro do shopping. Primeiro foi puxado a polímpia dele, depois telefonado para a casa onde ele mora com a mãe e ainda para o trabalho. Depois de tudo isso, foi realmente descartada a possibilidade de que o cidadão é quem a polícia procura. O acusado de ter matado o soldado da polícia militar. Olha, e já está comigo o subcomandante de policiamento metropolitano? O coronel Alarico Azevedo, que sempre está conosco aqui na hora que a gente precisa de mais informações, estava lá no shopping também. O coronel explica para nós. O camarada, na verdade, não era o que a polícia está procurando. Não é o tal do pilo-pilo. Está dando trabalho o pilo-pilo. Como é que foi essa operação? Quantos homens nós contamos ontem com esse burburio todo? Twitter, blog, a gente só não fez divulgar aqui o local também para não causar um estrago maior, para não atrapalhar a operação. Mas, como é que foi? Conta para nós, coronel. Boa tarde. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos. Na verdade, o soldado Geraldo se encontrava no interior do shopping e observou um cidadão com uma aparência totalmente igual ao birubiro. Na verdade, é conhecido por birubiro. Birubiro, mas é o pilo-pilo. É, birubiro, birubiro, cidadão infrator, homicida, que está solto aí na rua. E nós agradecemos a qualquer informação de qualquer cidadão, não só dele, mas qualquer outro que conheça uma pessoa que cometeu algum tipo de delito, informe ao 190 para que nós possamos fazer o que nós fizemos ontem. Na verdade, as viaturas que estavam patrulhando a Bernardo Vieira, por dentro de Moraes, na Salgado Filho, se posicionaram em locais estratégicos. Algumas pessoas até ligaram para mim perguntando se o shopping estava fechado, se a polícia havia fechado. Não, de modo algum. Nós entramos em contato, inclusive, com a segurança do shopping. Pedimos ajuda para verificar a questão do vídeo, do monitoramento do shopping. E verificamos lá a entrada dele em uma das lojas do shopping. Pedimos a permissão para entrar. Entramos com o pessoal do serviço velado e alguns policiais fardados com a segurança. E ele se encontrava no mesmo lugar que foi visto pelo soldado Geraldo. Então, convidamos, ele entendeu a situação. No entanto, não era o Pilo Pilo. Não, mostramos a foto, inclusive, a ele. É muito parecido com ele. Então, tivemos que fazer um procedimento de averiguação com a Polinter. Deixa eu mostrar a foto aqui, Coronel. Só interromper o senhor. Tem como mostrar a foto do Pilo Pilo aí, diretor? Mostra aí. Aí, aí. Aí. O rapaz parecia com este elemento. Aliás, um má elemento, né? Um má elemento. Quem souber desse rapaz aí, a informação, acredito que deva ter mudado o cabelo, pintado ou raspado. Ele deve ter mudado alguma coisa. Mas, liga para onde, Coronel? Para o 190. O 190? O 190, a nossa central, as viaturas serão comunicadas. Como eu disse, não só o caso do Biro Biro. Porque alguém pode estar pensando que a operação foi feita, porque foi um cidadão que matou um policial militar. Claro que é um policial que trabalhava, que estava no seu Instituto Cometo de Dever Legal, trabalhando em prol da sociedade. Mas qualquer cidadão, qualquer pessoa que cometeu algum crime, denuncia através do 190. Nós estaremos com o policiamento para averiguar e prender o indivíduo. Tem um telefone 0800 também, diretor? 0800 o quê? Liga para nós aí. 0800 84 29 99. 0800 84 29 99. Liga, é gratuito. 0800 0800 84 29 99 ou 190. Coronel, o camarada não levou nada por mal essa operação da polícia. Concordou que ele realmente, infelizmente, parece com esse mau elemento e foi liberado no amor. É isso? Tranquilamente. Não houve nenhum dano ao shopping, às pessoas que estavam lá de alguma coisa. Como eu lhe disse, nós pedimos autorização para entrar no shopping, fomos ao setor de segurança, fomos bem recebidos, como sempre, em qualquer lugar que estamos presentes. Fomos auxiliados através do sistema de monitoramento, que nos ajuda bastante, ajudou a identificá-lo. E como você disse, hoje ele deve estar mudado. E esse cidadão estava com o cabelo bem curto, a diferença era quase essa. E não tinha outra que não fosse o cabelo e um sinal que ele tem na testa. Mas mesmo assim, nós verificamos a políntia, mantivemos contato com o local de trabalho dele e com a própria mãe. E constatamos que realmente ele não tinha nenhuma, devia nada na justiça. Ele agradeceu, até porque ele na rua, parecido com um indivíduo, ele tem que ser observado, identificado e retirado qualquer dúvida. E o soldado Geraldo, que conhece a banda idade todo dia de Natal e região, ele não fez por mal e nem fez errado. Aquilo que a gente diz sempre, quando você vê alguém com atitude suspeita, liga em 190. A polícia vai fazer o trabalho, se o cara for um cidadão de bem, ótimo. Se não for, vai ser atuado. Ligaram algumas pessoas, não sei se foi realmente advogado ou advogado do Pilo Pilo, para a delegacia dizendo que iam entregar ontem. E isso não procedeu até o presente momento. Poderia ter sido trótico, coronel? Com certeza, mas como ele sabe que está sendo feita as investigações por parte da Polícia Civil, todas as viaturas têm as fotos não só dele, como de outros indivíduos que cometeram o crime, certamente ele será localizado. Então a melhor coisa a fazer realmente é se entregar, ir até a delegacia, se apresentar para responder o processo e seguir aí o caminho dele que será atrás das grátis. Até porque não só tem esse crime nas costas, tem uma ficha enorme de delito. Agora dá para encerrar. Em relação, nós colocamos agora há pouco, senhor, e o senhor pode responder para nós, mas deixa eu perguntar sobre esse policial que ontem assassinou uma pessoa em Seramirim, a filha da vítima que viu presenciou, o outro cidadão da associação lá de loteamentos, disso afirma ser um policial militar de Seramirim. Esse cidadão, ele pode enfrentar o que agora? Ele pode ser preso, o que é que ele pode ser feito com esse policial? O crime de homicídio, ele é hoje julgado pela polícia comum, pela justiça comum. Sim, então ele deverá se apresentar, ele está faltando serviço, coincidentemente ele trabalha na academia de polícia, no setor administrativo, na área de policiamento da guarda, ele não se apresentou hoje, já hoje já se iniciou o processo de ausência dele e daqui a oito dias, que é o que reza o regulamento, a diserção. Então ele responderá se não se apresentar pelo crime de diserção e quando se apresentar, será apresentado à polícia civil, onde responderá o crime. E aí quando a polícia civil iniciar o processo, encaminhará a polícia militar e aí também irá abrir um procedimento para verificar a conduta dele na instituição, se ele permanece ou não ainda na instituição. Isso na atitude? Com certeza, mas como ele é um policial militar e tem mais de 10 anos e tem direito à defesa, ele vai ser submetido a um procedimento e aí vai ser julgado a conduta dele na instituição, como eu disse, para que ele ou permaneça ou seja expulso da procuração. Ok, obrigado coronel, mais uma vez coronel Alarico Azevedo, subcomandante do policialmente metropolitano. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelas informações. Você vai ver a seguir, assaltos entre os portos alternativos de Natal. Depois do intervalo você vai ver. Obrigado.